E gente, terça-feira, amanhã tem Copa do Brasil, decisão na Arena, Grêmio e Flamengo, com o Suárez em campo. Mas ao longo do dia a gente vai falar mais sobre isso. Será que o Grêmio vai soltar lista de relacionados hoje? Acho bem difícil. O Flamengo chega hoje em Porto Alegre, mas o assunto agora é Bitelo. Bitelo e a proposta do Arsenal, que vai chegar e que deve sim ser o novo destino de Bitelo. O jogador cria da base do Grêmio, destaque do Grêmio na temporada passada, destaque do Grêmio nesta temporada. Vai ser jogador do Arsenal ao que tudo indica. E aqui agora os detalhes, os detalhes da negociação de Bitelo com o Arsenal, de Grêmio com o Arsenal e também tem os 30% do Cascavel nesta jogada. Vamos falar aqui sobre a saída de Bitelo ao Arsenal e sobre alguns detalhes que a gente conseguiu, que ainda não são completamente confirmados, mas que devem estar dentro do contrato de Bitelo para a saída dele ao Arsenal. Depois da vinheta a gente fala sobre isso. Pô, deixa teu like, te inscreve no canal, já somos quase 34 mil inscritos. A gente bateu a marca dos 33 no domingo. De domingo para ontem até o final da noite éramos 500 inscritos a mais. Pô, muito obrigado. Restam 500 inscritos para a gente bater 34 mil. A gente pode fazer isso hoje ou pelo menos chegar muito perto. Vamos ter live hoje à noite novamente já falando do jogo contra o Flamengo. Então, pô, deixa teu like, te inscreve no canal que fortalece muito a resenha. Gente, Bitelo e sua saída para o Arsenal da Inglaterra. Essa saída, ela deve de fato acontecer nos próximos dias. Na verdade, a venda deve acontecer nos próximos dias caso o Arsenal aceite os termos que o Grêmio está propondo. A primeira informação era que o Arsenal tinha olheiros em Porto Alegre. E isso acabou se confirmando. No jogo contra o Botafogo e o Bahia, olheiros do Arsenal estavam na arena monitorando Bitelo. Mas aqui no canal eu trouxe uma informação e na página do Instagram também uma informação exclusiva que os olheiros do Arsenal já monitoram Bitelo há dois meses. E de fato, o clube inglês quer Bitelo. O clube inglês quer Bitelo. Bitelo, aqui eu preciso já lhe dizer que a melhor proposta de todas não é a do Arsenal. A melhor proposta de todas é a do Zenit, da Rússia. Mas o Bitelo não quer ir para o futebol russo. A proposta do Arsenal qual é? 8 milhões de euros. Pô, mas peraí. O Grêmio quer 10 milhões de euros pelo 70%. Sim, você vai entender. 8 milhões de euros, 41 milhões por 60% dos direitos de Bitelo. Com isso, o Grêmio ficaria com 10% ainda do seu 70%. E aí o Arsenal teria que negociar os 30% que são do Cascavel. Então, o Arsenal estaria pagando 8 milhões de euros por 60% do Bitelo e o Grêmio ainda permaneceria com 10%. Além de gatilhos no contrato, esses famosos gatilhos que os clubes ingleses gostam de colocar por títulos, metas, jogos e tudo mais. Então, 8 milhões de euros, 40 milhões de reais por 60% do passe do Bitelo, com o Grêmio ficando com 10% dos direitos do jogador. O Arsenal quer o Bitelo agora, imediatamente. E é por isso que a negociação ainda não avançou. Por quê? Porque o Grêmio negocia entregar Bitelo somente no final da temporada. O Grêmio está tentando achar um clube que aceite entregar Bitelo apenas no final da temporada. O Arsenal, anteriormente, aceitaria. agora está batendo o pé e quer o Bitelo já para o início da temporada. E aí, a negociação ainda não avançou por conta disso. Mas deve avançar. O que a gente tem, o que o Tutu Mercado trouxe, é que o Arsenal deve aceitar esses termos do Grêmio e Bitelo deve chegar na Inglaterra apenas em janeiro. Por quê? Porque ele ainda não tem a pontuação mínima para jogar na Inglaterra. E é por isso que o Arsenal deve aceitar. Sim, na Inglaterra existe uma pontuação mínima para que tu possa jogar na Inglaterra. Pontuação de minutos em campo, pontuação de jogos feitos. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas existe essa pontuação. Por exemplo, o Chelsea contratou o jogador do Vasco. E ele só pôde ir agora, porque ele não tinha pontuação. Daí ele teve que retornar ao Vasco, teve que ser convocado para a seleção, para bater essa pontuação e ir para o Arsenal. Então, para o Chelsea. Então, é mais ou menos isso. O Arsenal queria Bitelo agora, mas por ele não ter a pontuação mínima, talvez eles tenham que deixar o Bitelo em Porto Alegre para ele bater essa pontuação. E aí, em janeiro, ele será jogador do Arsenal. Mas o clube que deve sim contratar Bitelo é o Arsenal. 8 milhões de euros por 60% com o Grêmio ficando com 10. Se for pelo 70%, o Grêmio não aceita menos que 10 milhões de euros. Por 60%, essa negociação toda, ela vai girar perto de 15 milhões de euros. Um pouco menos, porque tem os 30% do Cascavel também. Entenderam? Deixa o like, te inscreve no canal. Um abraço, valeu. Foo! Foo!